Acabou o carro, acabou o carro O general chegou, o general chegou Salve, salve, família, salve, salve Quebrada, general na área, tô comendo a brincadeira Aqui no GTA, se que é isso aqui, hein? Esse Goku Tá mesmo, bala, bala Mano, a brincadeira de hoje é... Esqueci o nome Queda livre na piscina Queda livre, isso aí mesmo Queda livre Mano, oxe, cadê a piscina, porra? Lá embaixo Ah, lá embaixo ali, ó Tá vendo aquela piscina ali? Vocês vão ver ali que eu vou cair nela lá de primeira, né? Então, ó Falou, bala, bala Valeu Eita, porra Deu certo não, meu irmão Calma aí, ó Agora eu vou Segura aí, LB Tô tentando ir Aí, agora eu fui Mano, caí na piscina na casa do Mohamed, velho Teve só um episódio nela, eu acho Que foi lá no canal do Alla Play 5 Não sei se vocês se lembram, mano Foi uma trocação de tiro Deixa eu ver, né? E com a camoaria aqui, né? Ah, não tenho paciência não, mano Colocar a maria Vai Assoprar? É, carai Ih, carai, vai morrer Vai cair na estrada Nossa, mano Vai cair mais taca Vai morrer no peito dele Vai morrer, ó Eita, porra Não, não, não Errou Aê, carai Mano, sempre de primeira, né, mano? Que essa brincadeira aqui O pai é God Ah, faz que nem eu Vai na pequenininha lá, ó Na pequenininha? É, tio Cara, deixa eu ver Dá TP no Bala a bala Aê, mano, afasta um pouco aí, tio Vai, viado Carai Na pequenininha aí Mano, pra mim tu não caiu na pequenininha, mas... Eu vai, eu assisti lá meu vídeo É, vou lá no teu vídeo para saber se tu realmente caiu ali na pequena ali F2 O que? Ah, usa o F2, né, LV LV tá falando que ele usa o F2, né? É, porque ele tá falando é merda, tá ligado? Ih, rapaz Aperta o H pro F2 segundo Ah, não tem como Não tem como O que? O que? Que conversa é essa, meu povo? Vai, quero ver na pequena Ah, pequena Ah, não Quero ver que eu acertei na pequena De primeira pessoa ainda, hein? Eita, porra Eita, caralho Eita, caí Nossa, mano Caralho Ai, vai lá, vai lá Qual foi, qual foi o teu... O teu... Qual foi o teu outro lá? Tempestade Temp... Nossa senhora, muito... A noite? Não, tempestade Só tempestade aí mesmo? Então, calma aí Acertou com o peito e deixou as pernas do lado esforado para cima Estorna Calma aí Beleza É que nós é hardcore, né? Igual a LB que só pula... Só raiando Oh, mas não dá pra ver nada lá embaixo não, meu parceiro Nossa, ótimo, meu parceiro Vai com Deus lá Tu foi em primeira? Fui em terceira aí Terceira, então bora Ai Eita, carai Nossa, puxou o pé dele Puxou meu pé mesmo Malucuza Malucuza do cara Nossa, não tem como não, viado E vira aqui Eu caí na piscina ainda Uh, vai morrer Carai, deixa eu ver aqui mano Tô vendo só um... Desenho do lago só, mano Ah, tá frio Carai Eu já perdi a casa já Deixa eu ver aqui mano Tá embaixo de tudo, carai Ah, então deve ser essa daqui mano Deve ser sim Ah, deve ser Que aí, tu não é isso Mano, eu não tô... Ah, não tem como não, porra Não tô vendo não Ai, direita aí, ó Ah, e aonde, porra Ah, e aonde, porra Ah, e aonde Ah, deve ser aquela ali Ah, ali, agora avistei mano Porra Vai morrer Ai, carai Aê, porra Carai Eu só vi a casa quando eu já tava chegando já, mano Porra, aí é foda Tudo que ele feou, né Então é, freio mesmo Pra trás usou o F2 Botei meu... O meu pau Entre as pernas e bravo Então é isso aí galera Finalizar o vídeo por aqui Já sabe, deixa aquele like Pra fortalecer E pode assistir no canal da galera Que tá participando, né O Ala, Play5, o LB E o Ninja Deixa um salve aí, rapaz Salve É nóis Valeu, falou E fui